Você está em dia com a sua vacinação? Pois é, essa é uma pergunta que quem vai responder pra gente é a doutora Márcia Faria Rodrigues, que é especialista, médica especialista em adolescentes, mas que vai falar um pouquinho, tudo bom? Tudo bom, Mônica. Da vacinação em geral, não é Márcia? Porque afinal de contas isso é importante pra todo mundo. É, é um prazer muito grande estar com você aqui hoje. E meu também, faz muitos anos que você não vem. Muitos anos, né? Que nós fomos amigos há tantos anos. Com certeza. Fomos colegas de Estela Mares, nossos filhos também foram colegas. É verdade. Então temos muitas coisas em comum. E cheio de novidades, né? Um assunto que eu acho que está bastante em voga, está bem na crista da onda, e bastante gente interessada, de tantas coisas novas que nós temos. É verdade. Por que hoje se fala tanto em vacinação? Porque nenhuma área da medicina, Mônica, nem antibiótico, nem cirurgia de nenhum tipo, evoluiu tanto nos últimos anos como foi a vacinação. Você imagina só que há pouco mais de 100 anos, nós estávamos vivendo uma grande pandemia de varíola. É verdade. E como que a varíola acabou? Com uma das primeiras vacinas que houve sucesso no mundo foi a vacina da varíola. Hoje, graças à própria vacina, a gente não tem mais a doença e a gente brinca que a vacina é vítima do próprio sucesso, né? É verdade. Então ela foi tão feliz que ela perdeu a sua importância e hoje nem a vacina existe mais. Agora, Márcia, por que que não são todas as vacinas que estão disponíveis nos postos de saúde? Pelo mesmo motivo que não são todos os remédios, pelo mesmo motivo que não são todas as cirurgias e todos os tratamentos que existem. Porque a medicina está inchada, inflada em termos de tecnologia, em termos de gastos, né? Hoje, o preço da medicina, o preço da saúde é muito alto e muito cheio de variantes e de variáveis. Então você vai num posto de saúde, por exemplo, você muitas vezes não vai ter exatamente aquele antibiótico que o médico te prescreveu ou exatamente aquela pílula que você gostaria de tomar, aquele anticoncepcional preferido que você toma, mas tem outras que vão fornecer alguns benefícios. Mas eles fazem o mesmo efeito? Todas as vacinas são iguais ou elas têm diferenças entre elas? Não, existem... Por uma mesma coisa, claro. Existem diferenças entre vacinas, as vacinas não são genéricas, isso hoje está bastante estabelecido, né? Mas a entrada, é importante esclarecer que o Programa Nacional de Imunizações do Brasil é exemplo mundial. Em termos de países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, nós podemos afirmar com certeza de que é um dos que tem as maiores coberturas vacinais. E para que uma vacina passe a fazer parte, depois dela ser aprovada, dela estar disponíveis nos serviços privados, até ela ser aprovada e ser incluída rotineiramente no Programa Nacional de Imunizações, leva cerca de 10 a 15 anos, né? Para que ela passe a fazer parte. E nunca vão ser todas as vacinas que vão estar disponíveis, porque algumas doenças não estão presentes no nosso meio ou não são indicadas para a população como um todo e apenas para determinadas faixas etárias ou para alguns públicos específicos, né? Agora, Márcia, quais são as vacinas, então, importantes, por exemplo, para adolescentes e para adultos? Como é que uma pessoa sabe que ela está imunizada, vamos dizer? Então, a primeira coisa é que nós temos que saber que já existem calendários próprios para as mais diferentes etapas de vida. Então, nós temos, por exemplo, um calendário de vacinação ocupacional. Isso tudo está no site, depois, se vocês quiserem acessar. Com certeza. Tem www.isbin.com.br, que é da Sociedade Brasileira de Imunizações. Como que se escreve? www.isbin.com.br Lá você vai ter o calendário de vacinação ocupacional, por exemplo, onde você vai ver a sua profissão, ver quais as doenças que você está mais exposto e para tomar aquela vacina. Hoje, existem as doenças chamadas ocupacionais, podemos, por exemplo, citar a hepatite A. Então, pessoas que lidam com água e esgoto, se elas, por acaso, adquirirem hepatite A, já houve a inversão do ônus da prova, ou seja, o empregador é que vai ter que provar que não foi no trabalho que aquela doença foi adquirida. Então, essas vacinas já fazem parte, então, de um calendário de vacinação ocupacional. Mas, para a população em geral, vamos dizer? Tem, tem calendário da mulher, tem calendário do adolescente, tem calendário do viajante, tem calendário do adulto, da criança, do imunodeprimido. Então, hoje nós temos calendários com todas as vacinas que são necessárias. E temos um calendário básico de vacinação do adulto, né? Vamos falar desse. Vamos falar desse. Então, difiteria, tétano e coqueluche, né? A famosa tosse comprida, que a gente pensa que desapareceu, não desapareceu. Não sei se você sabe, mas de 20 a 30% das tosses por mais de 15 dias é coqueluche. Nossa! Tosse comprida. Nós ainda temos no nosso meio, né? Mas a gente não lembra tanto disso, porque ela é muito grave no bebê. No bebê, ela é muito grave, pode vir a matar. No adulto e no adolescente, ele fica tossindo 15 dias, 20 dias, 1 mês, 2 meses, mas dificilmente ele vai vir a falecer dessa doença. Mas ele pode transmitir para um bebezinho de 2 ou 3 meses, por exemplo, que ainda não foi imunizado ou não está completamente imunizado e esse bebê sim vir a falecer. E essas vacinas estão no posto ou a pessoa tem que fazer numa clínica? Isso. O governo vacina contra difiteria, tétano e coqueluche até os 7 anos de idade. A partir dessa idade, o governo tem vacina contra difiteria e tétano apenas, que seria a dupla tipo adulto. Mas existe vacina tríplice para adultos e crianças mais velhas nas clínicas privadas, por enquanto, no Brasil. Vamos falar mais daqui a pouco. Confira agora uma dica do Dr. Rubens Mosca.